Olá, o Boletim de Notícias desta quarta-feira, 20 de janeiro, está no ar. Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições municipais de 2020 e não justificaram a ausência até o dia 14 de janeiro, deverão pagar uma multa para regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral. Já quem não votou no segundo turno tem até o dia 28 de janeiro para justificar a ausência. Para ficar em dia, os eleitores podem emitir a guia de pagamento pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo eTítulo. E a variante britânica do novo coronavírus, considerada 50% a 70% mais contagiosa, continua se espalhando pelo mundo e foi detectada em 60 países. Isso tem preocupado a Organização Mundial da Saúde, pois pode estar ligada a uma aceleração de infecções. Já a cepa sul-africana, que assim como essa britânica, se propaga mais rápido do que a Sars-CoV-2 original, foi registrada em 23 países. A OMS informou também que está monitorando a disseminação de mais duas variantes que apareceram aqui no Brasil, no estado do Amazonas. Uma delas, inclusive, foi detectada no Japão, em quatro brasileiros. Além de todo esse cenário alarmante, existe também a questão da eficácia das vacinas contra essas novas variantes, mas até agora não há provas de que sejam menos seguras. Além disso, os laboratórios deram garantia de que estão aptos a fornecer rapidamente novas versões da vacina, caso seja necessário. Na análise epidemiológica semanal, a OMS advertiu para uma escalada mundial do nível de mortes, com um recorde de 93 mil em sete dias e 4,7 milhões de novos casos no período. O Papa Francisco rezou nesta quarta-feira por todos que sofrem pela pandemia do novo coronavírus, em especial pela situação enfrentada em Manaus. A capital do Amazonas vive uma grave crise sanitária desde 14 de janeiro pela falta de leitos e oxigênio para os pacientes de covid-19. Em abril de 2020, durante o primeiro pico da pandemia na cidade, o Santo Padre ligou para o arcibispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e prestou solidariedade às vítimas da doença. Na ligação, o Papa manifestou especial preocupação com os povos indígenas, os ribeirinhos e também a população de baixa renda. E o boletim de hoje fica por aqui, mais informações você confere na nossa programação. Até mais!